Abrir os olhos, vamos São Paulo recomeçar Fazer o certo, botar em ordem nosso lugar Mostrar capacidade, fazer com honestidade É só assim que o orgulho vai voltar Agir com a verdade, buscar felicidade Vai ser assim, São Paulo vai ganhar Olha a volta por cima! Se segura São Paulo que a gente vai virar É a hora do novo da gente se unir pra mudar São Paulo vai dar a volta por cima Com a Marta a cidade se ilumina E nossa estrela vai brilhar São Paulo vai dar a volta por cima Com a Marta a cidade se ilumina E nossa estrela vai brilhar Marta! Perfeita!